Escravo pela própria natureza é a pessoa que prefere que ele estaria, ele está melhor escravo do que se autogovernando. E que ele prefere ser escravo. São as pessoas que buscam, preferem segurança e liberdade. É a pessoa que quer ser criança e mulher mental. O que o Olavo falava, você fala com um brasileiro que ele vai perder as liberdades, ele nem sabe o que é porque ele nunca teve, né? Ele nunca não é um valor, não representa nada de valor pra ele. Pois é. Por exemplo, qualquer livro de primeiro semestre, o cara que fez direito, que fez ciência política, sociologia, qualquer livro, tem uma matéria que chama Teoria Geral do Estado ou Ciência Política. Tá lá nos primeiros capítulos as quatro fases clássicas da Revolução. A primeira é a Tomal da Poder e a segunda é expurgos, não é isso? A terceira é contra a Revolução e a quarta é quando mata os idiotas. Você viu isso? O que que tem a ver isso com o cara pichainho lá? Porque o cara que publicamente demonstrou apreço pelo Bolsonaro, fez piques pelo Bolsonaro, ele nunca vai passar em nenhum concurso. Ele não tem direito nem de ser negro. Porque quem controla porque quem faz o crivo, quem controla quem vai entrar ou não, se eu vou aceitar esse cara preencheu lá a ficha dele, fez o Enem e botou lá como pardo. E o cara realmente é pardo. Nós podemos tirar a faculdade de medicina de um bolsonarista? Pau no cu dele, não é isso ou não? A história do Cariani encaixa nisso aí? Não sei dizer não, viu? Mas é possível, não é possível? Eu não conheço, tipo, eu não tenho acesso aos autos do processo pra dizer que o cara é culpado ou inocente. Mas existe uma alta chance, inclusive tem vários culpados que os caras não estão indo atrás. Cadê aquele playboy lá que tava vestindo 7 milhões de reais de roupa, de relógio de 5 milhões, não sei o que lá? Esse cara disse que era sócio ou influência. Você não tinha curiosidade de ver o imposto de renda desse cara dos últimos 5 anos, não? Cadê? Alguém pediu CPI? Alguém pediu CPI do filho do ministro lá que tá vestido com 7 milhões de reais de roupa e relógio? Alguém pediu? Algum deputado pediu a abertura da quebra de císlo bancário desse cara? Não. Vai pedir? Porque se fizer ele vai ser perseguido, esse cara que pediu. Pois é. Ou seja, mesmo que esse Cariani fosse mesmo traficante de cocaína, você tem outros criminosos aí que se forem da galera não vão ser perseguidos, não é isso ou não? Exato. Tem? Então esses caras que foram negados à vaga em faculdade por... Não, você não é parlo, você é branco. Provavelmente é uma retaliação. Você não acha não? Você acha que esse cara é militante petista? Acho que não. Onde foi isso? Tem a notícia aí. Aqui em São Paulo, porra. Não foi aqui. Tá, calma aí, calma aí. Só pra organizar pra quem tá ouvindo e não conhece essa história. Vamos ver a notícia aqui rapidão. Só pra entender. Então, uns caras que teoricamente teriam direito à cota, é isso? Não, eles estavam cursando normal. Aí o Tribunal de Julgamento Racial, inclusive o Vila, ela disse que é a favor das cotas racistas. Aí eu cheguei e vi a cá, bicho, não tinha senhor de escravo negro e escravo branco? É mentira ou é verdade que aconteceu? Chica da Silva não aconteceu? Cara, ah, que que que... Agora, pra mim, o pior do que o fato de terem escravas brancas, escravas sexuais, como teve aqui, Polaca, né, esse nome de prostituta aqui, porque as polonesas eram as putas de olho azul do brega, não é isso? Inclusive tem cemitério aqui das putas judias que foram escravizadas sexualmente pelo marido, o cara pegava o dote da mulher, trazia e vendia como escrava sexual. Tem cemitério aqui em São Paulo, porque não era pra misturar com a... Com a plebe. Com a plebe, não é isso? A puta lá era outra coisa, né? Se tinha que ser um cemitério judeu, tinha que ser uma coisa separada, não é isso? Não tem aqui em São Paulo o cemitério das polacas? Aí o cara vem me dizer que o neto da prostituta sexual branca tem que perder a vaga pro neto de Chica da Silva, pro neto do negro que tinha escravo sexual, imagine. Agora, pior de tudo, na minha opinião, não é nesse argumento. O argumento mais forte contra as cotas racistas, que nos Estados Unidos, que teve lei racista, que teve lei de segregação, já foi considerado ilegal e inconstitucional, não é isso? Pra mim, o principal argumento é a questão da colonização. A maioria das pessoas no Brasil não vieram do Brasil, não viviam... A maioria do Genipul do Brasil, a maioria das pessoas não descendem de pessoas que estavam envolvidas com escravidão. Nenhum ancestral meu estava no Brasil... Genipul é o lago de Gênesis. A maioria dos nomes do Brasil são portugueses ou italianos. A maioria dos sobrenomes e nomes no Brasil são italianos ou são portugueses. Os italianos vieram aqui com... Tem tudo, né? Antes, durante a escravidão ou depois? Logo depois, né? A maioria das pessoas no Brasil descende de pessoas que vieram depois da escravidão. Eu não tenho nenhum ancestral que estava no Brasil antes do século XX. Não tenho nada a ver com isso, eu vou sustentar a escravidão. Porra, eu não tenho nada a ver com isso. A maioria das pessoas no Brasil são como eu, descendem de pessoas que vieram depois que acabou a escravidão. Então, se pegar os 40 anos do fim da escravidão até o início de Getúlio, os 40, 50 anos, a população do Brasil se estuplicou, porra. Tipo, 80% da população vem e descende de pessoas que não tem nada a ver com isso, porra. Que fugiram da guerra, né? Inclusive, colonizaram a lei de terras. Quando acabou a escravidão, os próprios caras começaram a mudar culturas e tal. Explodiu a utilização de terra no Brasil, né? A guerra depois, no século XX, mas em 1880, 90, explodiu a colonização no Brasil. É isso. A maioria das pessoas no Brasil descende de gente que veio pra cá depois da escravidão. O que eu tenho a ver com isso? Mesmo que fosse verdade, que é mentira. Nunca houve uma lei racista no Brasil, exceto na Segunda Guerra Mundial. Cota pra japonês, alemão, italiano, eu seria a favor. Esses caras foram prejudicados, não é isso? Mas nunca houve uma lei racista que prejudicasse negro no Brasil, beleza? Mesmo que existisse essa lei, eu não tava aqui. Eu não me beneficiei dela e nem mesmo meus ancestrais eu posso provar. Por que eu vou perder minha vaga pra um negro? Você tem que buscar a compensação de quem tirou a porra de você. Não do cara que não tem nada a ver, não é isso ou não? E a maioria das pessoas não tem nada a ver com isso, ou não? E às vezes a gente tem antepassado escravo ao crata e escravo, né? E é isso. Eu posso ter um voo que escravizou e um voo que foi escravo. E pior ainda, o cara que vai mamar na cota, que é negro, pode ter descendentes negros que eram senhores de escravos. E o branco de olho azul é descendente da escrava sexual de olho azul do negro. Você tá exatamente prejudicando duas vezes o filho do escravo, não é isso ou não? Lembra que fizeram um teste genético no Martim da Vila, acho que era, e apareceu que ele tinha 90% de gene europeu? E sem contar tudo isso, a gente tá contando, considerando, tipo assim, tudo isso é verdade e são argumentos fortes. Mas o argumento mais forte de todo é o fato de haverem escravos brancos e haverem senhores de escravos negros. Aí fudeu. Mas no Brasil... Como é que você vai saber? Chica da Silva existiu? O que é Chica da Silva? Novela, pô. Não, pô. A novela. A mulher existiu comprovadamente. Você achou que era verdade. Não, pô. A mulher comprovadamente teve 17 escravos, porra. Ela, tipo, libertou três. Tem carta de alforria de três ou quatro. Mas Chica da Silva era negra. Era uma mulata. Era uma mulata majoritariamente negra, que tinha sangue branco, mas tinha mais sangue negro do que branco. Tá. Era uma escrava. Como é que mulher consegue as coisas na vida? É filmado isso ou é só o som? É filmado. É filmado. Você tá um close bonito na sua cara, inclusive. É isso. Ela teve uns namoradinhos, os maridos dela conseguiram tudo pra ela. Ela acumulou patrimônio, não é isso? E passou a ter escravos, que inclusive, quem da região relata, que eram sexuais. Uma negra. Em Salvador, tem mais de dez registros de homens negros, inclusive soberanos da África. Gente que tinha reino. O cara era rei soberano na África. E tinha casa em Salvador. E andava com a liteira. Vem cá. Qual é a moral? Você preferia ser um negro, sendo carregado por negros? Ou comprar uns brancos pra carregar você, não é isso ou não? Demonstra mais poder ainda, não é isso ou não? Bote uns três lourinhos aqui, não é isso ou não? Só pra... Na minha liteira, não que ela sai carregando você. É mais moral ainda, não é isso ou não? Sim. Claro. Tá, e essa notícia aqui... O cara... Esse cara aqui, após ser negado pelas cotas raciais, estudante de processo à USP. Mas esse cara aqui é... Mas tá meio branco. Esse cara é branco, porra. Tem mais um embaixo aí. Tá, tem esse cara que é branco. Esse cara é branco. Esse cara é branco, Petrinho. Não, esse é a sombra, pô. Esse cara é branco, esse cabelo de pichainha é de branco. Esse nariz é de branco. Ah, pelo amor de Deus. Mas o cabelo não dá pra saber, tem que esperar crescer pra ver. Não, véi. Espera crescer claramente, viu, véi. O lábio dele, o nariz dele, pelo amor de Deus. Agora, o que nós estamos fazendo aqui é análise de tribunal racial igual ao nazi. Que foi o que essas sacanas fizeram. Esses caras são racistas. Tribunal. Tribunal de julgamento racial é racista. Não é isso? Sim. Inclusive, o argumento desses psicopatas é que raça é um critério social. Então é como o cara se sente, porra. Eu cheguei no exército. O exército disse que eu sou pardo. O Estado que disse que eu sou pardo, não é isso ou não? Sim. Não fui eu. Aí o cara vai dizer, não, você não é. Porque agora o nosso tribunal de julgamento racial considerou que você não é. Mas se você decidir que você é, você é, né? De acordo com o que eles falam. Se você decidir que você é uma mulher com pênis, você pode ser. Imagine um pardo. Então, o que é mais determinante, gênero ou cor de pele? Não, exatamente. O militante pode tudo. O militante pode tudo. O militante pode aposentar antes. O militante pode ser mulher com pênis. Agora o cara que é bolsonarista tem que ser. Não pode ser pardo. Mas você sabe, baixa puta a mão. Mas você acha que esse cara é bolsonarista? Tem alguma informação? Rapaz, eu não tenho. Mas com certeza esse cara e a família dele não são de militantes da extrema esquerda. Porque se fossem, esse cara não estava nessa situação, né? Sim. Então você consideraria que isso aqui é uma perseguição política a pessoas que apoiaram o bolso? Não tenho certeza. Eu não conheço essas pessoas, nem sei o nome deles. Você chutaria. Mas, muito provavelmente, isso é a segunda fase da revolução, que são os expulgos. Porque a história nos mostra que é assim. Talvez esse cara seja um abestalhado, mas o pai dele pode ser um bolsonarista. Entendi. O quê? Entendi. Os expulgos e a eliminação financeira sistemática dessa galera. Entendi. Aconteceu na história e provavelmente é o que está acontecendo. Então você considera que a gente está vivendo hoje uma guerra... A segunda fase da revolução. A segunda fase da revolução. Mas contra os bolsonaristas. É isso. Contra os que eles consideraram inimigos. Aí na hora que o cara... É porque na União Soviética os inimigos eram os gulags. Eles começaram matando os caras que tinham 50 bois. Depois matou o cara que tinha 10 bois. Depois matou o cara que tinha 5 bois. Até matar o cara que tem um boi, né? Inclusive, a terceira fase, que é a contra-revolução, é quando ele começa a matar... Normalmente, os caras que tomaram poder são mortos, inclusive, por caras mais violentos ainda dentro do movimento. E a última fase é quando eles matam quem levou eles ao poder. Que é a classe média, os degenerados, negristas, racistas. Tem lei feminista em Cuba? Tem lei feminista na Coreia do Norte? E esse pessoal também é cortado no final, não é isso? Tem lei que existe em Cuba? Ele é usado depois de descartar eles? Exatamente. A classe média que leva esse poder, o pessoal morre na última fase. Que é a normalização, não é isso? E fica quem? Os psicopatas absolutos no topo e os idiotas úteis que vão dizer sim que o céu não é azul embaixo, não é isso? Os escravos por natureza. Mas são os esquerdistas. Qual é o conselho de escravos por natureza? Por favor, só pra... É, Aristóteles e Platão disseram 400 anos antes de Jesus pisar a terra, não é isso? Demonstraram que a maioria das pessoas são escravos pela própria natureza. 90%? Depende da sociedade, não é isso? Depende da sociedade. É. Escravo pela própria natureza é a pessoa que prefere que ele estaria... Ele está melhor escravo do que se autogovernando. E que ele prefere ser escravo. São as pessoas que buscam, preferem segurança e liberdade. É a pessoa que quer ser criança e mulher mental. O que o Olavo falava, você fala com um brasileiro que ele vai perder as liberdades, ele nem sabe o que é porque ele nunca teve, né? Ele nunca... Não é um valor. Não representa nada de valor pra ele. Pois é. Por exemplo... É isso ou não é? Tem sociedade de sociedade de honra. Por exemplo, o Petri. Botou uma situação de honra aqui quando a gente começou a conversar. Se ele me matar, pode comer meu brioco, né? Você falou ou não? O cara vai... Não é isso? Tem coisas que ele libera, mas tem coisas que é até o fim, não é isso ou não? É isso. Sim. Você viu? Ainda tem honra, porra, nesse país. As pessoas querem honra, mas não querem dignidade pra vagabundo, não é isso ou não? Hein?